Números da Covid-19, infelizmente, nós tivemos a retomada de internações aqui em Oswaldo Cruz, nesta quarta-feira. O município de Oswaldo Cruz, nesta quarta-feira, confirmou um novo caso de Covid-19, com esse total de 4.588, foi para 4.589, os óbitos estão mantidos em 119, recuperados na sexta-feira e hoje são os mesmos, 4.468, pacientes em isolamento domiciliar, 2, suspeitos nenhum e descartados, 4.255. Infelizmente, duas pessoas voltaram a ocupar depois de 33 dias sem ninguém internado na Santa Casa de Oswaldo Cruz, dois pacientes estão na UTI Covid, um de Sagres e um de Oswaldo Cruz. Vacinômetro aponta que Oswaldo Cruz já aplicou 50.315 doses de imunizantes contra a Covid, 25.966 em primeira dose, 22.216 em segunda dose, 1.412 em terceira dose e 721 em dose única. Quadro da Covid aqui no município de Oswaldo Cruz.